Fala galera, firmeza, Chapacas aqui trazendo mais vídeo bom, galera, trazendo pra você um formato diferente, tá ligado, galera? Esse formato aqui, galera, não vai se encaixar só no GTA, tá ligado? Eu vou trazer em outros games também e até mesmo na vida real, trazendo vídeo, etc. Tudo vai ser nesse sentido aqui, que vai se chamar curiosidades, beleza, mano? É o seguinte, galera, o que nós vamos fazer aqui no GTA, mano? Mas antes, eu peço pra vocês me seguirem no Instagram, mano, é arrobaoficialchapax, tudo em letras, tá aparecendo aqui, tá ligado? Vá lá e procura lá no Instagram, ou então vem aqui na descrição e vai estar o linkzinho, ou então nos comentários, geralmente deixa nos comentários também, você me segue lá no Instagram, beleza? Vamos lá, vamos bater 50 mil seguidores, tomo quase, beleza, família? E também, galera, deixa o like, mano, estrala o like aí, vamos bater uma meta de 4 mil likes nesse vídeo aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue bater 4 mil likes, então vai lá e deixa o like aí, beleza, galera? O que que significa esse estilo curiosidades, galera, nesse jogo aqui? Você pode ver que eu tô com o Superman, né, mano? Então, o que que eu vou fazer? O que acontece se o Superman parar de voar, no caso ele já parou aqui, né, mano? Pegar um carro e andar de carro, mano? O que acontece, tá ligado, mano? Será que o super poder dele de voar rápido se encaixa no carro, mano? Será? Então, essa é a minha dúvida, essa é a minha curiosidade, beleza? O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que acontece se o Superman parar de voar, pegar um carro e passar o poder dele pro carro, mano. Será que o carro vai voar? Será que o carro vai correr pra caramba? Será que vai dar, entendeu? Então, deixa nos comentários aí. Vamos lá então, galera. Vamos pegar um carro. Eu até sei qual carro eu vou pegar pra combinar com ele. Tem um até guardadinho ali na frente. Vamos fazer o seguinte. Como o Superman já amenizou o poder dele de voar, ele não tá voando mais. Então, ele tá conseguindo dar só uns certos pulos, né, um pouco mais alto. Então, vamos dar um pulão aqui pra vocês verem, ó. Ó, ó, ó. Flup! Tá ligado? Esse é o máximo que o Superman tá conseguindo ir, porque ele amenizou. Ele tirou o poder dele de voar, que ele vai colocar esse poder dele no carro, mano. Então, vamos ver o que acontece, mano. Ó, conto com vocês pra fortalecer eu. Deixa aí nos comentários, antes que aconteça as coisas, deixa aí nos comentários o que vai acontecer se o Superman jogar o poder dele de voar no carro, mano. Deixa aí nos comentários, galera. Vambora. Ó, o super pulo. Ó, a gente caindo aqui no supercar, mano. Esse aqui é o supercar do Superman, mano. Esse é o carro que o Superman vai estar utilizando, que é o Golf, mano. O Golf monstro, tá ligado, mano? Vai vendo isso aqui, ó, que chave. Rebaixado, você tá ligado que o Superman ia andar alto? Isso aqui, ele gosta de andar rebaixado, né, mano? Ele voa bem alto, no caso, mas anda rebaixado. Então tá aí, ó. Golfão pro Superman sair no estilo, tá ligado? Vamos lá então, Superman. Será que você consegue jogar esse poder no seu carro aí pra gente conseguir ver o que vai acontecer? Será? Vamos tentar então, mano. Vamos ver o que vai acontecer aí, galera. Superman deu partida? Não quis dar partida não, Superman? Olha só, o Superman não quer andar não. Ah, tá. Ó, você pode ver que o Superman tá igual louco lá. Força. Não. Dá pra esse negócio aqui que não sei o quê. Porque o Superman colocou o poder dele. Então o carro tá, né? O carro tá se resistindo, né, mano? Então o que nós vamos ter que colocar? Vamos ter que dar um jeito de dar partida nessa criança aqui, mano. Vamos lá, Superman. Jogue o seu poder de ligar o veículo aí agora, mano. Pronto, galera. Conseguimos, tá ligado? O Superman foi lá, tirou um pouquinho do poder dele do carro pra conseguir dar partida. Porque ele colocou o poder, então o carro ficou resistente. Tipo assim, não vou dar partida. E pá, aí o bagulho girava. Agora deu certo, mano. Agora o bagulho ligou, tá ligado? Tá aí, ó. Mas antes da gente fazer o teste de ativar o poder do Superman no carro, o que a gente vai fazer, galera? Vamos tunar o golfe, tá ligado? Vamos tunar o golfe. Vamos lá na Los Santos Custom. Vamos tunar esse golfe aqui. Deixar ele potente, né? De natureza, já com o turbo. Rebaixar mais um pouquinho, tá ligado? Fazer um procedimento top. E depois a gente vai ver o que acontece, tá ligado? Se o Superman colocar o poder dele no carro, mano. O que vocês acham? Eu acho que vai dar merda. Eu só tenho esse procedimento, galera. Eu vou falar assim, ó. Vai dar merda se o Superman colocar. Ou o carro vai explodir na hora que ele colocar o poder nesse carro, nesse golfe. Ou o carro vai estar voando de um jeito ali sem controle, né, mano? Porque até então o que controla o carro aqui no chão é as rodas, né, velho? Se você quer virar pro lado, você gira o volante. A roda vai lá e joga o carro pro lado. Agora se você estiver voando, como você vai fazer isso? Se não vai ter aderência na roda no asfalto? Explica. Por isso que eu acho que vai dar merda. Ao mesmo tempo, pode não dar merda. Ao mesmo tempo, o Superman pode soltar um poder de controle e lhe controlar a rota do veículo certinho, 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 né, mano? Vamos lá então. Vamos tunar essa criança aqui naquele pique. Deixar ela top de linha, beleza, mano? Vamos deixar a chave do bagulho aí. Aí, malado. Naquele pique, hein, mano? Vamos tunar ele aqui. Vamos tunar, hein? Galera, é o seguinte, mano. Acabei de tunar a criança aqui, tá ligado? Olha, até a capa do Superman saindo do carro, mano. Olha aquilo ali, cara. Tá maluco, mano? Olha só pra vocês escutarem o barulhinho do Ron. Vou até colocar de dia aqui, mano. Que é pra gente enxergar melhorzinho aqui, tá ligado aí? Ó, olha o barulhinho do carro. Ó o turbão, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aí sim, mano. Então, o golfe tá turbinado. A gente rebaixou mais o gole, então ele tá quase 00, como você pode ver aqui. Tá quase encostando no chão, né, mano? Tá muito top, mano. Tá muito chave esse golfão aqui. Agora, galera, a gente vai ativar o poder do Superman no carro. Vou falar pra vocês que eu não tô com muita vontade de ativar, não, velho. Que eu tô achando que vai dar merda. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá na rodovia. Na rodovia ela é bem mais reta. Tem carro, mas não tem tanto. Então, na rodovia a gente vem assim. Já vê se vai conseguir decolar com o poder do Superman, mano. Olha só, olha só, mano. Olha como o bagulho vai. Eita, malandro. O bagulho é como, filho? O Superman vem como? O Superman vem brabão, velho. Ó o maluco que tá na frente do Superman aqui, velho. O louco, tio. Esses caras loucos, velho. Entrar na frente do Superman, mano. Mas nem fudendo. Nem fudendo que eu entro na frente do Superman, velho. Pra atrapalhar ele. Não, tô de boa. Tranquilo e calmo. Aqui, galera. Esse aqui vai ser o lugar que a gente vai ver se o poder do Superman vai fazer o carro voar, mano. Será? Tô nessa grande dúvida, mas a gente vai conseguir, mano. Vamos lá. Vamos agora. Vamos passar dessa placa aqui. Ainda vai ativar o poder do Superman, mano. É um. É dois. É três. E... Vai! Uou! Olha só, malandro. Tá, porra, mano. O bagulho voou mesmo, cara. Nossa, ela perdeu o controle. Olha lá. Falei que ia ficar ruim pra poder controlar o carro na altura. Aí, ó. Agora fui, ó. Ó. Caralho, tisão. O bagulho voou mesmo, mano. Olha esse aí, foi mesmo. Tem que colocar uma musiquinha aqui? Não, colocar uma musiquinha agora, não. Depois eu coloco. Vamos apreciar. Olha isso, galera. O poder do Superman fez com que o Golf voasse, mano. Olha isso, mano. Que bagulho foda. Vamos lá pra aquela montanha lá. Vamos naquela montanha que a gente vai dar uma mostradinha pra vocês na montanha. O que que tem lá na montanha, tá ligado? Aquela montanha ali, sem maldade, é foda também. Olha isso. Olha como o bagulho voou, galera. Olha isso aqui. Ó. Você joga de ladinho aqui, ó. Olha só, mano. É isso aqui. Ó, pro lado. Pro outro. Olha. Ó, preciso ver. Tá pegando a aderência, mano. Você pode ver o que é que ele... Ó, Superman tava girando o volante. Tá acontecendo o quê? O Golf tá virando, né, mano? Então, o bagulho tá funcionando de verdade, cara. Olha isso aqui. Vamos lá, Superman. Vamos lá, meu irmão. Olha só, cara. Que bagulho foda, hein, galera. Só que... Vai ter um outro teste. Tá vendo? Eu vou fazer agora. Agora não. Vou mostrar pra vocês a montanha aqui, ó. Pra vocês ver como o bagulho tá voando de verdade. Não é nada de edição, né, mano? O bagulho tá voando de verdade. Olha aqui. Olha só. Opa. Vira pra cá. Opa. Tipo, outra cabeça. Opa. Agora perdeu o controle. Perdeu nada, mano. Vamos voltar aqui, ó. O que acontece se o Superman descer? Uma velocidade super alta. E bater de frente, assim, tá ligado? Pegar o golfe e bater ele com tudo, mano. Mas com tudo mesmo no chão. O que acontece? Vamos fazer o teste agora? Agora, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que vai explodir? Vamos ver. Vamos ver. Nossa Senhora. Olha isso aqui, galera. O bagulho estragou, mano. É isso que acontece se o Superman dirigiu um carro, mano. Isso que acontece, tá ligado? Se o Superman dirige um carro, ele consegue fazer o carro voar. Ele destrói o carro, tá ligado? Porque, mano, ele é muito forte, né, mano? Olha isso aí. Olha. Mas só a frente e a traseira do carro, ó. Olha. Onde tá voando de novo? Vamos jogar lá pra dentro da cidade. Vamos ver o que acontece lá dentro da cidade, hein, mano? Um, dois, três. E... Vamos lá, Superman. Vai! Olha. Aí. Olha só, mano. O bagulho... Nossa Senhora. Essa foi tensa, hein? Olha como que vem de ladinho. Olha como que vem de ladinho, ó. Agora a gente faz assim, ó. Faz a curva. Aí. Agora vai, ó. Olha como bichinho. Vem, filho. Uou. Bitch. Nossa, perdeu o controle. Perdeu o controle, família. Puta que eu parei, mano. Agora fodeu. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Não vai pra água, não, filho. Vem pra cá. Ai. Aí. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Aí, vem pra cá. Agora, agora, hein. Vamos jogar aqui no meio da cidade, hein, mano. No meio da cidade. Não. Eu perdi o controle, galera. Eu não experimentava sem controlar ele, não. Agora, agora, é agora, é agora, é agora. Nossa Senhora, duplicou o carro, velho. Olha ali, duplicou, mano. Galera, é isso o que acontece se o Superman pegar um carro pra dirigir, mano. Ele vai fazer o carro virar uma paçoquinha, né. O carro já é pequeno. Ele fez virar uma caixa de fósforo. Estragou o motor do carro. Como você pode ver, tá até saindo fumaça, pelo jeito. Olha lá. Olha lá. Ó. Ó. Fumaça tá saindo do Golf, né, mano. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Fumaça saindo do Golf. Aquela ali, naquela fumaça ali, né, não. Aquela ali é outra coisa. Tá saindo a fumaça do Golf aqui. E estragou o carro de um jeito alucinante. Só que tem um lado bom. Ele conseguiu fazer o Golf voar, mano. Por causa do super poder que ele tem, tá ligado, mano. Então, pra quem disse que ele ia conseguir fazer o carro voar, acertou. Pra quem disse que ele ia fazer o carro virar bagaço, acertou também, tá ligado, mano. Galera, então faz o seguinte, mano. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá ligado? Essa curiosidade. E eu vou trazer em outros tipos de jogos também, tá ligado? Vou fazer várias coisas interessantes, tá ligado? O foco, por enquanto, é o GTA. Mas eu vou trazer em outros games também pra poder ficar bacana. Então, deixa nos comentários um tipo de Superman. Ou tipo um desenho, tá ligado? Simpsons, tá ligado? Algo do tipo que a gente pode estar fazendo aqui, tá ligado? Por exemplo, dos Simpsons. Vamos pôr um teste dos Simpsons aí. O que acontece se os Simpsons andarem de raiabuda, tá ligado? Ou algo do tipo assim, tá ligado, mano. Então deixa aqui nos comentários pra vocês estarem fortalecendo a gente, mano. E é nóis, mano. Obrigado mesmo, cara. Deixa aquele like pra estar fortalecendo. E tamo junto, galera. Espero que vocês gostem desse tipo de formato de vídeo, beleza, mano? Tamo junto. Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend